A Moça Conversa no pé da janela, comida de vó na panela Tem gostinho de infância, saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela, mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta e os seus malis espanta Marujo ficou faminto, fez macarrão pra jantar A boca cheia de dente, não cansou de mastigar Sorria, deixe de pico, solte beijocas no ar A prosa segue contente, matraquinha doida Conversa no pé da janela, comida de vó na panela Tem gostinho de infância, saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela, mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta e os seus malis espanta A moça que conta a história, vai começar a falar Da boca que tagarela, as palavras vão saltar Já tá passando da hora, do bebezinho mamar Zangar da boca com fome, chora, chora sem parar Conversa no pé da janela, comida de vó na panela Tem gostinho de infância, saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela, mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta e os seus malis espanta Marujo ficou faminto, fez macarrão pra jantar A boca cheia de dente, não cansou de mastigar Sorria, deixe de pico, solte beijocas no ar A prosa segue contente, matraquinha doida Conversa no pé da janela, comida de vó na panela Tem gostinho de infância, saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela, mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta e os seus malis espanta Digo, digo, digo assim, um bate-papo gostosinho Que não tem mais fim Eu digo, digo, eu repito sim Um bate-papo gostosinho nunca foi ruim Digo, digo, eu digo assim Um bate-papo gostosinho que não tem mais fim Eu digo, eu digo, eu repito sim Um bate-papo gostosinho nunca foi ruim Digo, digo, eu digo assim Um bate-papo gostosinho que não tem mais fim Eu digo, eu digo, eu repito sim Um bate-papo gostosinho nunca foi ruim Obrigado.